E de volta à escola. Olha, as aulas 100% presenciais da rede pública de ensino de Aracaju foram retomadas hoje. As aulas na rede municipal de Aracaju iniciaram de forma remota no mês de março. Em setembro, com a flexibilização das medidas adotadas durante a pandemia, o ensino passou a ser híbrido e o município adotou o sistema de rodízio. Agora, as 74 escolas municipais de Aracaju voltam a receber presencialmente 100% dos alunos. O distanciamento social foi suspenso, mas o uso de máscara continua obrigatório. A gente está voltando hoje com 100% dos alunos presenciais, só continua remoto aqueles alunos que apresentam alguma comorbidade ou que a família não se sente segura ainda em retornar. Mas a gente está com todos os cuidados necessários para que todo mundo fique em segurança, que a gente ainda continue em segurança. Mas e os alunos preferem estudar em casa ou na escola? Na escola. Por quê? Porque é bom estudar na escola, porque você tem muitos amiguinhos. Na escola. Bom, mas na escola, porque eu tenho muitos amigos, é melhor para estudar e aprender. A rede municipal de ensino de Aracaju conta com mais de 30 mil alunos distribuídos em 74 escolas. O pai ou responsável, que ainda não se sente seguro para esse retorno presencial do filho, deve comparecer até o estabelecimento de ensino e apresentar uma justificativa. A criança que tem comorbidade, a criança que mora ou convive com alguém com comorbidade, a criança, o pai ou a mãe, que sua criança, que seu aluno, seu filho esteja nessa condição, é fundamental procurar a escola. Procurando a escola, ele tem que justificar por que a criança não pode retornar 100% presencialmente ou continuar totalmente remoto. Existem esses casos, esses casos serão obedecidos, mas eles serão analisados caso a caso, pontualmente. A secretária chama a atenção para os alunos que vão fazer a prova do SAEB, o Sistema de Avaliação da Educação Básica. É fundamental esse chamamento do segundo ano, do quinto ano e do nono ano. Por quê? Porque essa criança, durante o mês de novembro, precisa fazer a avaliação SAEB e a avaliação SAEB é presencial. Então, é fundamental, é obrigatório que o pai vá na escola, especialmente, urgentemente, desses anos.